Mamãe Selvagem Oi amiguinhos, oi amiguinhas, vamos começar com a mamãe leoa A leoa, ela cuida de seus filhotes até atingir os dois anos de vida Durante esse tempo, ela não deixa seus filhotes sozinhos em momento algum Amamenta e caça para sustentar eles A leoa chega até ficar com fome, para que seus filhotes se alimentem em primeiro lugar Geralmente ela tem de um a cinco filhotes, que legal hein? Agora é a vez da mamãe tigresa Ela é sigilosa e protetora com seus filhotes Pois ela cuida deles sozinha Quando ela vai caçar, eles ficam na toca escondido por causa de predadores Ela cria os filhotes e eles crescem fortes sobre os olhos observadores da mãe Geralmente ela tem de dois a três filhotes Agora gente, é a vez da mamãe guipardo Ela cria seus filhotes também sozinha, isolada de outros animais da sua espécie Essa mamãe é independente e tem um grande cuidado de proteger os bebês Geralmente a cada quatro dias, ela gosta de trocar seus filhotes de lugares por causa de predadores Geralmente ela tem dois a cinco filhotes Agora gente, é a vez da mamãe orangotango Agora gente, é a vez da mamãe orangotango A convivência entre a mamãe e o filhote é um dos mais fortes que existe na natureza Quase parecido com um ser humano O bebê orangotango depende da mamãe para tudo Até os dois anos de vida E é ela que o transporta e o que alimenta E os filhotes geralmente ficam com ela até os seis e sete anos de vida Agora é a vez da mamãe gorila Ela é muito cuidadosa e amorosa com seu filhote Ao nascer, ele fica bem agarrado ao peito da mãe Para que assim possa se alimentar direitinho, hein Ela tem apenas um filhote E geralmente ele só fica andando nas costas dela A partir do terceiro mês de idade Agora é a vez da mamãe rinoceronte Ela é uma mamãe muito cuidadosa com seu bebê Ela tem apenas um filhote E ao nascer, o bebê rinoceronte já consegue ficar de pé E fica sempre pertinho de sua mamãe Agora é a vez da mamãe girafa Ela também só tem apenas um filhote O filhote mama até os treze meses de vida E permanece junto com sua mamãe do quinze aos dezoito meses de vida Agora é a vez da mamãe hipopótamo Ela também só tem um filhote Os filhotes ficam com a mamãe por um longo período Sendo amamentado por cerca de um ano Agora é a vez da mamãe jacaré Geralmente ela coloca de 30 a 50 ovos Caso algum filhote tenha dificuldade de nascer A mamãe ajuda mordendo cuidadosamente os ovos E ela que carrega cada um na boca até a água Agora é a vez da mamãe zebra Ela também tem apenas um filhote Ela é muito cuidadosa com seu bebê E geralmente elas vivem em pequenos grupos Liderado pelo macho Agora é a vez da mamãe elefante Ela também é muito cuidadosa e exigente Ela tem apenas um filhote As outras fêmeas do grupo ajudam a cuidar dos bebês E auxiliam em seus primeiros passos após o nascimento Agora é a vez da mamãe urso pardo Ela é uma mãe muito cuidadosa Geralmente tem dois filhotes E amamenta seus bebês até os seis meses de vida Agora é a vez da mamãe urso polar Ela pode ter de um a três filhotes Mas geralmente nascem apenas dois A fêmea ela cava uma toca Para manter seus filhotes protegidos e aquecidos Os filhotes permanecem com sua mamãe Até terem cerca de dois anos de idade Agora é a vez da mamãe lobo Agora é a vez da mamãe lobo Ela é muito cuidadosa e protetora Geralmente ela tem seis filhotes E os filhotes ficam na toca Até completar três semanas Depois disso eles saem para explorar a natureza Galerinha, inscreve no canal e deixe a like Tchau, beijo Tchau, beijo